Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, sejam todos bem-vindos ao canal Siga Esse Cheiro. Eu sou Yolanda Ferreira, estou aqui no meu brechó, olha aqui minha marca, e vou gravar um videozinho para vocês, é mais um usados de perfume de inverno, usado de hoje. Esse aí é o Jasmine de Egipte, ou Jasmine do Egito, lançado em 2017 pela Marrogani, uma marca que eu amo e respeito muito. Vou falar com muito carinho desse perfume, porque eu gosto muito dele, e eu vou passar, espero passar com fidelidade aquilo que eu senti dele, tá bom? Vamos lá. As notas de saída dele, ele é um floral amadeirado, é um miscarado, né? E as notas de saída são tuberosa, notas verdes, bergamota, groselha preta, coração, jasmin do Egito, gardênia, ilhang-ilhang, lírio do vale, íris, violeta, rosa e os mantos. O fundo são sândalo, almíscar, cedro, âmbar e músico de carvalho. Gente, para começar, esse perfume, ele não é um body splash para mim, na minha pele ele tem um comportamento de eau de toilette e muitas vezes de eau de parfum. É um perfume que você pode usar no verão, você pode usar no inverno, moderando nas borrifadas no verão, é claro. Ele é um perfume que exala, exalou na minha pele mais de duas horas, ele fixa mais de seis horas e suas notas, gente, são bem distintas, dá para você perceber os seus acordes com bastante distinção. A saída é perceptível, um acorde levemente cítrico, adocicado, acompanhado por um verde bem levinho e refrescante. O coração é sensual, atalcado, é um floral exuberante, sensual e picante. O fundo é sequinho, a sensação de banho tomado, com o lado resinoso, quente, do âmbar, e um toque terroso do muso de carvalho. Sem esquecer as nuances macias do sândalo. É um perfume diferente, gente, é um perfume diferente, refinado. Eu sinto ter nele um toquezinho vintage. É um perfume que vale a pena você ter, o meu é de 120ml, 125ml. É muito perfume, né, gente? Dá para você praticamente tomar um banho, mas não se iluda, achando que ele é um body splash simples, que ele não é. Ele é um perfume encorpado, ele é um perfume que marca seu território. Ele é um perfume que, se você exagerar nas borrifadas, você pode assustar ou sufocar alguém. Então, se você está afim de sentir um jasmin maravilhoso, com aquele toque atalcado pela íris e a flor de laranjeira, você, junto com a rosa, é claro, você pode se jogar nesse perfume aqui, vale muito a pena. Ele é, gente, refilável. Se você acabar com esse frasco aqui e quiser, você pode ir na Marrogan e comprar o refil e colocar aqui, aproveitando o frasco. E isso ajuda o nosso bolso e ajuda também a natureza. Então, está aqui mais uma resenha dos meus perfumes de inverno, né? Eu estou resenhando, esse perfume já tem bastante tempo que está aqui comigo. E eu decidi que nesse inverno ele não ia passar. Eu ia resenhar ele, porque toda vez que eu uso, eu fico apaixonada, eu amo demais. E essas são as minhas percepções. Aquilo que eu senti, como ele reagiu na minha pele, o seu exalar, o seu fixar. Ele é um perfume chique, ele é um perfume fino, não é um perfume qualquer. E eu dou nota 10 para esse perfume, nota 10 para a Marrogan. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração. E até o próximo vídeo, com a próxima resenha.